A CIDADE NO BRASIL 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 Fazendo consultas newicialmente definidas Então, à tarde, a discussão é do PBL Para a aprendizagem ativa na graduação Ok? A apresentação de todo o currículo professor Paula Eliana já disse da sua participação, então só queria destacar que ele tem um mestrado e doutorado em engenharia biomédica pela faculdade de engenharia elétrica e computação aqui da universidade, tem também um mestrado de educação médica na faculdade de medicina da universidade de Illinois, em Chicago e então ele está atualmente na Universidade Federal de Santa Catarina e lá ele é docente do programa de mestrado acadêmico saúde e envelhecimento, então ele atua na área da saúde com ênfase em informática e educação para profissionais da saúde, no entanto como a professora Eliana já colocou, ele tem condição de nos falar dessa sua experiência e poder nos ajudar nessa trajetória que estamos pensando então em relação à nossa graduação Professor Paulo Muito obrigada pela sua presença Bom, queria começar agradecendo o convite gentil e a honra de voltar a casa passei 10 anos quase aqui como técnico pesquisador no núcleo de informática biomédica no momento que eu acabei fazendo o mestrado e doutorado lá na engenharia elétrica e computação no DEB e foi uma fase muito importante na construção da minha vida e voltar aqui nessa condição é bastante interessante para mim fazer esse reflexo você faz a viagem fazendo o reflexo do que aconteceu e falar desse tema é importante para mim porque é um tema que eu tenho trabalhado acho que quase nos últimos 30 anos isso, só que enquanto eu vou falar, deixa eu desligar as coisas aqui que o computador às vezes não ajuda a gente e eu vou tentar como eu estava conversando com a Eliana e com os assessores agora há pouco vou tentar esclarecer algumas coisas vou tentar fazer uma fala mas vou tentar fazer com que a gente pense junto já que é uma conferência dialogada e para mim é bastante difícil fazer conferências, aulas teóricas hoje em dia e é um desafio fazer com um número maior de pessoas eu vou tentar fazer isso hoje com vocês e queria pedir desculpas antecipadamente eu não consegui fazer de acordo com o que eu estava imaginando e queria agradecer ao pessoal da área técnica também que conseguiu fazer num tempo muito rápido a questão da transmissão ao vivo que eu tinha pedido porque tem muita gente falando que não conseguiria estar aqui e queria assistir principalmente, óbvio, pessoas que são amigas mas a gente quando põe na internet nunca sabe quem vai assistir sempre tem os haters que vão odiar mas daí é bom porque facilita a vida da gente porque a gente não tem só elogio bom, o tema que foi pedido é o uso de recursos eletrônicos para qualificar o ensino de graduação essa questão de qualificar o ensino de graduação é uma coisa capciosa que a Eliana colocou no título já saquei lá que ela colocou porque o que a pró-reitora de graduação está querendo? está querendo melhorar a área dela e fazer uma coisa que nas nossas conversas sempre nos pareceu claro que é um dos grandes problemas da universidade como é que eu mudo a graduação para que o aluno se forme um bom profissional apesar do curso de graduação que ele tem eu não sei aqui eu imagino que todo mundo que esteja na sala hoje é formado na graduação tem alguém que não é formado em graduação? então todo mundo passou de uma forma ou de outra por processo semelhante ao que eu passei talvez não com a intensidade que eu tenha passado do incômodo que foi participar da graduação para mim parece aquela coisa do Dante você tem que passar por um momento terrível para poder chegar ao céu e que é a formatura daí você descobre que na verdade a graduação é um paraíso fora da sala de aula então acho que tem isso as apresentações já foram feitas eu vou pular mas sobre o que eu vou conversar hoje basicamente e assim, já saibam que eu estou incomodado de ficar aqui em cima, distante de vocês eu vou falar do modelo de escola primeiro que é isso que eu já comecei a falar desse encontro vou falar dos métodos de ensino e vou falar das teorias de aprendizagem para depois poder falar dos recursos informacionais e como isso pode qualificar a graduação como isso pode ser uma estratégia para qualificar a graduação e eu descobri que nessa minha trajetória de implantar curso assessorar MDE assessorar escolas que basicamente é do serviço público são instituições federais estaduais o meu processo maior de trabalho com algumas inserções em escolas privadas geralmente comunitárias o X da questão não é a ferramenta eu não qualifico através da ferramenta eu qualifico através de um outro processo que é isso que a gente vai trabalhar e essa é a questão que eu imagino que fique na cabeça de vocês eu gostaria que essa questão ficasse na cabeça de vocês então, para a gente poder começar a pensar juntos quero que cada um de vocês pense uma coisa que lhe é conhecida que tem uma importância na sua vida e uma coisa que lhe é desconhecida se alguém fizer a gocinha mais poucos quem que tem a papel pode me ajudar? quem se oferece para ser um relator para pegar as ideias faz duas colunas uma coisa que é conhecida e uma que é desconhecida por favor quem gostaria de falar primeiro, começar eu pensei em duas línguas eu sou professora de livros então a livros é conhecida e uma língua que eu não conheço pensei em uma língua bem diferente a livrão quem mais? uma coisa conhecida e uma coisa desconhecida tem um pouco mais cedo eu posso te entrar imagino é é que o povo vou falar uma coisa conhecida uma coisa desconhecida é o parque pensar o parque pensar e fazer um parque o que mais? é algo muito subjetivo que é algo conhecido é o passado e algo desconhecido é o futuro forte é o que você quiser o conhecido seria o transporte otrativo desconhecido é corrida corrida digo uma corrida na torre vamos lá gente aí atrás vai lá não seja um tímido está gravando mas não seja um tímido está na internet está todo mundo está vendo o mundo vai ver porque vai ficar gravado mas não precisa ser tímido colocar algo mais do concreto matemática então conhecido trabalhar com gráficos cálculo e desconhecido trabalhar com assuntos relacionados a imagens médicas imagens médicas e gráficos como desconhecido ó peraí que agora o professor é escritório ela te dá uma microfone ali eu dou a cara conhecido e planejado planejamento construindo uma casa por exemplo conhecido é o mesmo desconhecido com o outro eu acho que conhecido é o que a gente deve fazer para ter saúde eu podia falar o que é desconhecido é como a gente praticar mas desconhecido mesmo para mim é como o que praticere e facilitou obrigado conhecido na sala de aula uma turma que você já trabalhou e super desconhecido de novo a cada semestre uma turma nova que você já trabalhou isso você vai falar até aí que eu já falo para mim primeiras dicas para mim conhecido é um aplicativo que a gente todo mundo usa o Facebook e não conhecido é um aplicativo que eu quero aprender a usar que é o Kahoot que é para a interação que eu quero usar para a interação com os alunos conhecer cozinhar é uma coisa que eu conheço bem agora desconheço que seja emagrecido emagrecer é também se a gente for num campo de concentração talvez a gente consiga mas vamos lá eu espero que todo mundo tenha pensado acho que já deu para pegar a ideia do conhecido eu não vou falar na verdade eu queria que a gente discutisse o que é desconhecido o hashtag que eu falei que você me ajudou você não sabe nada do hashtag mas você falou não, você falou que era desconhecido mas você falou que usa na internet então você já sabe características de uma coisa desconhecida passado e futuro alguém? você falou mas o futuro você já sabe algumas coisas de futuro não sabe você tem um conhecido você vai morrer todos nós vamos esse é o último momento seu do futuro a gente sabe então não é desconhecido eu tenho informações de futuro vou continuar comendo provavelmente vou continuar vai continuar faltando dinheiro para comprar tudo que eu quero alemão a mesma coisa você sabe as coisas de alemão sabe de onde vem a língua sabe quem é que fala que pouco fala conhece alguma coisa você deve conhecer até algumas palavras alemão sucrute a gente sabe das coisas que vocês falaram de desconhecimento vocês tem informações vocês não sabem usar não tem domínio completo não tem segurança de todos os momentos você sabe que põe lá o cerquilha na frente da palavra vocês só puderam falar coisas a questão das imagens médicas você já até explicou um pouquinho então todas essas coisas vocês têm informações para a gente é muito difícil eu acho praticamente impossível pensar em uma coisa que me é desconhecida eu não posso falar nada de uma coisa que me é desconhecida porque eu não sei nem nominar essa ideia então essa é a ideia como é que eu vou usar uma coisa na sala de aula seja como docente ou como estudante que eu não conheço é impossível então a primeira coisa que nós precisamos é entender que existe aquele recurso eu não vou conseguir qualificar se eu não fizer ideia que aquilo existe se eu não fizer ideia de como é que aquilo é aplicado e se eu não fizer ideia dos pré-requisitos daquilo que é a questão onde eu vou pegar vou começar a pegar agora então vamos pensar que a escola surgiu no fim da idade média a escola como a gente conhece e essa essa imagem ela representa isso essa imagem aqui tem alguma semelhança com esta sala peraí deixa eu vir pra cá está faltando o turbante mas a roupa da moda a gente está usando tem até a pessoa dormindo os caras conversando o negro dormindo aqui esse aqui deve estar no celular porque está olhando se for a favela esse aqui estão conversando essa é a sala de aula de hoje gente é a mesma da idade média então enquanto a gente estiver trilhando o mesmo caminho a gente só vai encontrar a mesma coisa se eu não trilhar caminhos diferentes se eu não modificar a estrutura é por isso que a gente faz vai trabalhar com o método ativo a gente muda a estrutura da sala de aula essa estrutura aqui que a cadeira está pregada no chão ela tem uma razão de ser e ela tem um determinante histórico pra ser desse jeito ela tem uma ideologia pra ser desse jeito a maior parte de vocês ou uma parte de vocês pra ser mais honesto chegou aqui achando que eu fosse falar qualquer coisa e dar receitas e aí a hora que eu falei isso pra Eliana que eu não vou eu vou gerar mais confusão provavelmente a minha expectativa é essa que eu não vou dar receita eu vou falar de coisas da minha vida eu vou falar a minha experiência porque que eu estou aqui convidado gentilmente por ela vou já falar é pra quebrar isso aqui se dependesse de mim a gente entraria com uma chave de venda ou chave sei lá o que que está usado aí e serrinha pra quebrar essas cadeiras Oi pode comentar sobre a foto pode eu acho melhor ali a mesa ainda é os alunos alunos podem trabalhar em todo mundo molhando tudo caderno outro porque geralmente as cadeiras são bem separadas para não conversar porque esse era um problema me atrapalha o professor atrapalha o sabe tudo que está aqui para falar ah eu esqueci de falar duas coisas também todas as imagens que eu uso tem o link de onde eu tirei para a questão de direitos autorais e tem uma coisa que eu preciso voltar porque isso para mim é importantíssimo tem o direito autoral do creative commons aqui eu sou pago pelo dinheiro público então todo material que eu produzo ele tem que ser disponibilizado para todo mundo ele não deixa de ser meu então eu que criei uma parte das coisas que está aqui o que não fui eu criei está indicado o que não fui eu então qualquer pessoa pode usar isso não pode gerar lucro financeiro esse material ou o uso de partes dele e ele pode ser reutilizado ao todo ou em partes livremente então isso eu acho que todo material que a universidade pública produz seus pesquisadores produzem tem que ser dessa forma vamos lá bom daí a escola medieval no fim da idade média início da idade moderna ela pressupõe e aí eu não sou um grande eu uso essas informações mas eu não sou um grande especialista nisso ela usa esses dois modelos de currículo que é basicamente o ciclo básico e o ciclo aplicado vocês aqui ou nós aqui na Unicamp temos inclusive um espaço físico que é o ciclo básico que é o centro do lobo da Unicamp então tudo começa isso já é ideologicamente determinado tudo começa a partir do ciclo básico todas as carreiras tem um ciclo básico e depois um ciclo aplicado inclusive a gente divide né algumas faculdades alguns departamentos dão o ciclo básico que não tem muita coisa a ver com o profissionalizante que não tem muita coisa a ver esse é o modelo de escola medieval gente e aí a minha pergunta é o quanto eu estou a sociedade fora da sala de aula está assim que sociedade que inventou isso quais eram as características dela e quais são as características da nossa sociedade hoje elas são parecidas tem uma historinha que diz que se uma pessoa fosse congelada séculos atrás e ela fosse descongelada o único lugar que ela se sentiria confortável é a sala de aula porque ela não mudou os bancos mudaram o comércio mudou a vida em família mudou mas a sala de aula não né então esse professor do turbante ele poderia vir aqui hoje e estar no meu lugar dando aula veja o tempo que vocês demoraram para esquentar e começar a falar com medo do microfone né uma parte aqui é professor universitário uma parte aqui é pós-graduando uma parte aqui e estavam com medo de falar teve um receio inicial de falar precisou esquentar a gente precisa mudar essa lógica a gente precisa trabalhar em conjunto nessa foto do padre Anchieta né ensinando aos índios antes dos anos 2600 né mais ou menos ou por volta dele ele cai em cima tem até um aqui que é o guarda-costas talvez né mas os índios estão embaixo mantém a estrutura do cara do turbante ele tem o livro e os outros estão ouvindo ele tem a sabedoria e os outros estão ouvindo o que ele está falando né o modelo de escola continua o mesmo a sociedade ninguém aqui tem um iPhone ninguém aqui tem acesso a informação a não ser o professor que tem acesso que trouxe de Portugal um livro que nessa época não tinha editoras né São Paulo estava começando Campinas era uma tribo né ou várias essa escola essa época essa sociedade criou um manual de montar escola Rastos Estudiori ano de publicação 1598 da ordem jesuítica esse manual de como montar uma escola o sumário dele coloca como é que tem que ser o currículo como é que tem que ser a governança como é que tem que ser a sala de aula como é que tem que ser o ensino como é que tem que ser os ciclos como é que é a prova como é que é o papel do BDL está aqui a nossa escola usa ainda este manual essa é a fonte primária nossa de informação de como montar um currículo isso aqui foram as primeiras DCMs né foi um sucesso é um sucesso tão grande que funciona até hoje meu tataravô se estudou estudou numa escola nesse modelo meu mestrado e doutorado foram basicamente nesse modelo minha graduação foi nesse modelo hoje nós fazemos nesse modelo se a gente não quebrar isso nós estamos fazendo um modelo de escola inadequado para a nossa população né então a questão da sala de aula ela vem caminhando a mesa aqui a mesa já é de dois né já quebrou passou a ser carteira individual mas o modelo é o mesmo do turbante aqui aqui hoje eu troquei o quadro verde por um quadro branco por uma louça eletrônica qual é o avanço? vou visitar uma escola nossa aqui a gente está avançado eu comprei uma louça eletrônica o que o professor escreve e vai para o e-mail dos alunos é igual o cara que só copiava né então vocês já tinham parado para pensar isso? tinham clareza disso? isso tem influenciado as escolhas como professores que vocês têm tido e aí o método a ferramenta ela é só um instrumental ele é só a ponta da esfera e se eu estiver falando alguma coisa errada por favor me corrijam que eu quero aprender também não é porque eu estou aqui em cima que eu sei tudo né mas essa ponta do iceberg é o que a gente vê é o que a gente é convidado a a falar é o que a gente fica prestando atenção mas eu na minha vida eu descobri que o que faz o iceberg mostrar a ponta e flutuar é a parte de baixo é o modelo de escola são as teorias de aprendizagem que eu estou trabalhando não adianta eu colocar uma tv de led ou uma tv 4k aqui em cima que isso não vai virar uma sala de estar isso vai continuar uma esfera gelada então não adianta colocar a lousa eletrônica aqui na frente porque eu vou continuar dando aula igual ao quadro encheco o que a gente vai ter que fazer assim não é literal não estou querendo ofender ninguém mas é matar o frate jesuíta que está dentro da gente porque a gente acredita nele a gente acredita que esse modelo é modelo de sucesso e ele foi e funciona desde 1500 até hoje só que ele não cabe mais na sociedade atual nesse fim de semana eu conversei com pessoas que fazem graduação eles querem desistir do curso eles querem ir embora da universidade eles dão risada da gente eles tiram o sardo dos professores tiraram o sardo de amigo meu porque nós somos bobos para eles que o professor está ali na frente falando alguma coisa eles já checaram no celular se o que eu estou falando é o que está mais atual ou não eles já me filmaram tropeçando aqui e já estou na rede social deles já estou no grupo de whatsapp você perdeu hoje o professor caiu na sala de aula hoje ele falou a besteira olha o que o professor falou eles fazem isso porque esse modelo não cabe para essas para essas pessoas e eles são adolescentes eles ainda não são o grande problema que a gente vai ter e aí o que está por baixo do iceberg o que está por baixo do iceberg é isso aqui não dá para ler eu sei que não dá mas é um é um projeto isso aqui é um mapa conceitual está disponível na internet esse mapa o link dele aqui tem muita foto mas é só procurar hotel learning theory é um projeto que mapeou um conjunto de teorias de aprendizagem então vamos ver com mais detalhes isso aí esse mapa conceitual está mostrando conceitos chave em verde paradigmas de aprendizagem ou palavras ou visões de aprendizagem em azul o nome do teórico em vermelho e a disciplina científica nessa cor aqui para mim que é amarelo mas eu sou homem então vocês sintam-se a vontade de nominar adequadamente e aí para ter uma ideia da área de psicologia vem Skinner o Bloom o Auswell o Briner o Vigodes e a gente nomes que a gente ouve falar sempre nomes que a gente ouve falar que são importantes para embasar o nosso processo de ser docente aqui eu vou falar bastante do ato de ser docente dentro do processo educativo então o Skinner a gente não gosta muito porque ele faz uma coisa ligada à teoria comportamental que é treinar a pessoa o SENAI que é treinar a pessoa para consertar o motor mas eu preciso do Skinner na medicina eu preciso do Skinner para o ATLS atenção suporte básico de vida o cara morreu eu tenho uma série de passos que historicamente estão mostrados que são os mais eficientes eu tenho que fazer aquilo imediatamente sem pensar é o Skinner o treinamento de algumas coisas tem que ser é vulvário eu também não sou hã? medo lá eu tenho que fazer sem passar pelo cognitivo eu tenho que fazer porque eu sei que tem que ser feito daquela forma então ele tem a sua importância na hora da aprendizagem o Bloom é o cara que fala da taxonomia dos verbos de objetivos educacionais aqui se você vai clicando vai para o link do Wikipedia que vai falando sobre essas coisas é bastante interessante esse mapa conceitual então hoje a gente constrói ainda se eu pegar a emenda dos cursos de graduação se eu pegar o projeto pedagógico dos cursos o Bloom está lá escondidinho porque a pessoa que construiu aquelas emendas deveria ter usado a teoria de construção de objetivos educacionais do Bloom a gente usa para escolher o verbo mas sem pensar na teoria em si o cara escreveu isso com uma razão com um objetivo o Auswell para a gente da área da saúde na DCN da medicina atual o Auswell é fundamental a aprendizagem significativa eu só consigo aprender a partir daquilo que eu conheço a retenção do conhecimento é dada a partir do conhecimento se eu desconheço eu não consigo entender se eu conheço se eu superficializo se eu torno consciente aquela informação aquele processo que eu estou sendo introduzido se liga mais fácil a minha apresentação aqui foi construída com base na teoria do Auswell por isso que eu falei comecei a falar de conhecido desconhecido eu busquei o conhecimento breve de vocês de alguma forma e comecei a puxar o fio da meada da minha lógica a partir disso o tempo todo eu estou fazendo isso aqui eu estou apresentando informações coisas às vezes novas espero talvez não talvez o uso seja diferente do que vocês estão acostumados mas para fazer uma aprendizagem significativa para ir linkando o conhecimento prévio com o conhecimento novo e isso se tornar mais fixado nas minhas veias neurais e vocês podem parar a apresentação à vontade para a gente ter tempo para isso mas a gente pode discutir se isso não estava claro o que vir o Briner o Briner a gente vai falar um pouco mais à tarde dele com a aprendizagem pré-descoberta eu preciso como aluno como educando ter liberdade e isso a gente tem dificuldade como professor como professor eu sei tudo eu passei por isso você vai ter que trilhar meu caminho balela cada um de nós trilha um caminho diferente e assim eu posso estar enganado mas eu acredito nisso os alunos da Unicamp saem ótimos profissionais na área deles apesar do curso de graduação porque ele não está eu vou dar uma notícia triste ele não está aprendendo nas nossas aulas não se engane ele está aprendendo no que a gente chama de currículo oculto ele está aprendendo no projeto de extensão ele está aprendendo conversando e seguindo um professor nas suas atividades no estágio ele não está aprendendo na sala de aula ele está sendo informado talvez mas isso não está retendo a informação os slides vão ficar no EA2 eu passo depois para vocês e a vontade então gente eu preciso ter clareza disso para agir como professor no âmago da questão quando eu fui convidado a subir hoje aqui eu tinha uma intencionalidade eu tinha um objetivo claro que era criar essa confusão mental essa instabilidade a gente costuma dizer lá no Farmer que ostra feliz não faz pérola que a ostra faz a pérola porque tem um grão de areia incomodando se eu quiser fazer uma pérola eu põe um grão de areia numa ostra que não tinha uma pérola vai lá e constrói a pérola em volta a mesma coisa eu preciso criar instabilidade criar uma insegurança mental como pesquisador eu só consigo fazer uma pesquisa quando eu tenho tesão numa pergunta que me incomoda e eu vou me dedicar a ela descobrir mais sobre ela processo é semelhante e aí eu não vou entrar muito mais nessas outras coisas que a gente gastaria um tempo enorme falando de cada um deles cada um deles dedicou a vida para construir as teorias deles importante tinha psicologia tem a linguística tem a cibernética tem a filosofia eu vou ter então Vygotsky Piaget Dewey Montessori são pessoas famosas na área de educação todos eles com as suas teorias então da filosofia o Dewey que existem interligações o Paulo Freire tem a área de educação pedagogia crítica a desconstrução desse arcabouço mental e para mim uma área que é mais nova que é importantíssima do Wenger com as comunidades de prática para mim essa teoria me encanta e eu estou tentando trabalhar mais com ela porque eu acho que aí é o nosso caminho que essa teoria está ligada à sociedade atual existe existe uma teoria de como eu aprendo em conjunto como é que eu me conecto em grupos que vão trabalhar em conjunto para um bem comum e eu vou aprender a partir desse trabalho em comum dentro dessas comunidades de prática aí eu acho que está o currículo oculto que a gente não vê na graduação e esse a proposta do Ministério da Educação de colocar a extensão para dentro da graduação para mim essa é a saída teórica é criar as comunidades de prática quando um aluno da medicina tem tesão por entrar numa liga o que ele está na verdade entrando é numa comunidade de prática quando o aluno está entrando num projeto de extensão um projeto de pesquisa ele está entrando numa comunidade de prática e aí eu acho que é a saída que aí ele vai aprofundar teoricamente e experiencialmente nessa comunidade de prática lembrem que essas teorias sozinhas elas não funcionam e essas teorias a gente está falando do processo esses caras tentarem entender como é que se aprende o método para fazer isso acontecer é outra área de estudo dentro da educação eu vou aplicar isso aqui de alguma forma então vou falar pela terceira vez mas por que que o Farmer na nossa vida não foi só um curso de especialização porque o foco dele é criar uma comunidade prática a gente se reúne eu desci mandando mensagem porque eu estava mandando mensagem para o meu grupo de comunidade prática vocês reclamaram que não podia vir para Campinas assistir esse é o link para assistir e participar eu estava cuidando da minha comunidade prática não estava fazendo nessa hora o marketing marketing eu já fiz antes de vir mas eu estava cuidando para que eu pudesse falar ah estudo e depois alguém me dá o feedback porque as pessoas vão continuar na minha comunidade e aí eu vou aprender porque alguém vai me dar o feedback eu não sei esquecer de falar isso isso que você falou tem uma outra teoria nova tem um artigo então é aí que a gente está aprofundando e ganhando e aí pra mim que é a saída da gente qualificar a graduação como eu crio e os alunos fazem isso nós estamos fazendo isso sem perceber e fazendo errado quem de vocês usa usa WhatsApp não é todo mundo vocês foram convidados a vamos supor que isso aqui fosse uma reunião de início de semestre e a gente vai fazer a disciplina esse semestre juntos normalmente o que acontece nessa hora em relação ao WhatsApp no fim da primeira aula uma pessoa fala assim vamos fazer um grupo de WhatsApp porque depois ela vai ficar mandando bom dia e passarinho e gatinho todo dia mas tudo bem mas vamos fazer um grupo de WhatsApp e quem não tem WhatsApp o que acontece não vai no churrasco da turma que não fica sabendo não sabe que tal pessoa começou a namorar com tal pessoa não sabe não sabe não sabe e as outras pessoas sabem e daí tem uns que se encherou a paciência acabou quer dizer uma palavra mais internet pública põe no mudo e desliga aquele monte de mensagens ou sai os mais irritados mas isso é uma comunidade de prática que está sendo criada só que a gente não sabe usar isso para o bem a gente usa para o dia a dia a gente usa ainda como as conversas de botiquim que a gente fazia ou como o pessoal fazia antigamente as conversas de calçada de bate-papo da calçada dos nossos pais e dos avós e a gente tem outros poderes para usar isso a gente tem outras finalidades então tentar usar isso de uma outra forma alguém quer fazer o documentário eu tenho uma pergunta eu estou aqui olhando eu estou olhando a definição dessas comunidades de prática e eu estou com uma série de perguntas por exemplo são pessoas que dividem uma preocupação ou uma paixão por alguma coisa que elas fazem ora se o avião ainda não aprendeu a fazer nada daquilo que eles fazem por exemplo não sabe uma ressuscitação como orar por exemplo então como é que ele pode dividir na verdade a gente se apaixona cada vez que a gente conhece mais o assunto e eu não vejo como a gente pode criar uma comunidade a partir do nada porque é necessário que haja alguma coisa que eles já sabem fazer para eles terem paixão ou se preocuparem com esse assunto então existe um pressuposto aí anterior e existe um aprendizado que vem antes para eles saberem fazer alguma coisa você entendeu eu estou eu entendi mas é assim você está deixando o fratezinho famar dentro de você desculpa porque assim duvido que eles não sabem nada porque é igual o desconhecido que vocês pontuaram eles sabem até aquele bebezinho que não sabe andar sabe alguma coisa então ele não sabe a técnica da ressuscitação mas ele está ali para ser estudante quer dizer ele foi matriculado ele tem uma paixão por aquela área no caso a medicina a enfermagem o cuidado em saúde qualquer coisa a paixão está ali porque ele a vontade de estar ali existe ou ele foi obrigado eu odiava a cirurgia mas tive que fazer um monte de coisa mas eu tinha uma paixão para me formar alguma paixão estava a questão para a professora a sua questão não é essa a sua questão principal é como despertar e aumentar e colocar gasolina nessa paixão porque a paixão pressupõe isso pressupõe o envolvimento então não é o uso da comunidade é de novo como eu vou usar isso e aonde eu vou dar prioridade então no momento da constituição do grupo e aí eu tenho que entender uma outra tecnologia que eu uso a de grupos operativos né do bichão do que é que vai ver a dinâmica do grupo e eu como facilitador dessa comunidade prática então o papel docente aqui é o de facilitador no começo é de constituir o grupo então eu tenho um papel de como constituir isso aqui como um grupo como aumentar a paixão das pessoas e como eu vou usar o conhecimento prévio de cada um mas ele está lá escondidinho aquele fogo de começo de churrasco não virou brasa mas tem um fogo e se eu usar direito vira vira fogão eu acho que uma coisa importante no conceito de comunidade prática é que a lógica do aprender em um acho que isso é a coisa mais importante que precisa ser entendida a contribuição da complementação dos seus conhecimentos prévios habilidades interesses é isso que cria essa chama e essa chama cresce e acima de tudo isso cria a partir de um interesse você não precisa saber mas você está interessado em sei lá tipicamente pensa alguma coisa do que você participe que seja um interesse sei lá eu gosto de jardinagem alguém falou de andar correr qualquer coisa desse tipo você vai juntando as pessoas no interesse comum e eu acho que essa é a questão principal como a gente torna faz com que esse interesse comum seja em prol de uma qualificação na formação durante a graduação ao ligar em alguns lugares onde tem o maior número de iniciativas de estudantes tipo liga existe muito aqui então nós estamos deixando de utilizar uma energia produtiva qualificadora monstruosa que acontece no paralelo do currículo de estudantes e de docentes muitos docentes põem o máximo da sua energia produtiva na verdade informar pessoas às vezes fora do currículo porque o currículo ingesta a forma como a gente lida com ele e acredita que não pode mudar faz com que você desvie eu falo assim não está no mainstream parece que você está tentando pegar e botar para dentro é o off-grove então acho que essa é um pouco a lógica da história da comunidade o fato de estarmos aqui significa que nós somos um mundo da gente nós somos pessoas interessadas em fazer essa mudança mas ninguém estava aqui então como é que você potencializa isso esse é o segredo de que vai ter que descobrir aos poucos tem muita energia muita possibilidade aqui dentro como é que a gente ajuda temos um exemplo de comunidade prática no whatsapp onde eu e o Ricardo a gente criou uma comunidade chamada academic mastermind e é um mastermind onde a gente fala sobre aprendizagem no geral a gente faz apresentações de um, dois minutos lá só para enxergar só diga de onde vocês são quem são vocês meu nome é Lucas primeiro eu sou do IB eu sou da anatomia esse é o Ricardo ele é da Universidade Estadual em Pernambuco professor lá e eu faço doutorado então a gente criou esse grupo o academic mastermind para justamente juntar pessoas que estavam interessadas em melhorar a capacidade dela de aprender a gente fala até sobre o inglês da altura a gente fala sobre vários temas relacionados a autoaprendizagem e aprendizagem em grupo a gente levanta um tema lá e a galera discute muito a galera coloca em prática as coisas que a gente coloca em e começou com a data não a anatomia tem também com a ensina e aprendizagem justamente porque a gente está cansado do jeito que a aula reta é a digitalização que existe no ensino então acho que o caderno mastermind é um exemplo de comunidade de prática daí o ideal é a gente se aproximar da teoria para entender o que a gente está fazendo e essa teoria sozinha ela não dá conta de tudo eu preciso de outras que vão subsidiar o meu trabalho isso para mim é muito importante a gente tem que parar de ser não profissional nós temos que entender que as nossas questões são profissionais eu tenho que agir profissionalmente e parar de fazer as coisas intuitivamente eu estou trabalhando na universidade então a universidade trabalha com a informação científica tem gente que está estudando isso se não está estudando eu posso estudar você quer falar também e então eu preciso entender essas questões e me aprofundar nisso e ir andando aí para pensar para a gente pensar no processo de organização da escola eu tenho que ter clareza deste outro gráfico aqui que eu tenho uma questão conceitual que é a parte de baixo da iceberg que é a concepção pedagógico-filosófica que eu estou usando de escola de processo educacional do papel docente etc e tal eu tenho o projeto político-pedagógico o projeto pedagógico do curso o nome atual as diretrizes normalmente na graduação as diretrizes curriculares que dão a direcionalidade para a construção e implementação desse projeto pedagógico e as teorias de aprendizagem que vão vão subsidiar o meu trabalho no processo educativo dentro dessas concepções todas aqui então isso aqui eu preciso ter uma clareza muito grande porque isso aqui vai sustentar o meu iceberg daí essa teoria toda vai ser organizada através de um modelo de currículo que a gente está usando o do Rátios Estudiorum em geral então existem formas de organizar o currículo eu vou escolher intencionalmente uma forma e aí eu vou operacionalizar a operacionalização daquilo que foi pensado e planejado vai se dar através de uma proposta programática que a gente entende como grade curricular e aí tem mesmo essa intenção de nos prender num arcabouço bem prisional mesmo e impedir que pessoas pensem em gol mas essa proposta programática que são as eventas elas estão utilizando uma estratégia de ensino e aprendizagem o método de ensino está aqui na operacionalização esta é a ponta do iceberg visível mas isso aqui tem todo o encadeamento lógico que a gente acaba se esquecendo e eu só fui aprender isso como professor depois de 15, 20 anos de ser professor mas pra mim isso é a chave eu não consigo discutir implementação se eu não deixar claro superficializar no meu conhecimento no meu córtex isso aqui e várias avaliações permeando esse processo todo o evaluation o assessment avaliação de estudante avaliação de programa avaliação de docente que é pra dar o processo de feedback interno e só lembrando de novo tem um conjunto de teorias de aprendizagem conjunto de pessoas que cria coisas pra gente poder usar e aí vamos testar agora uma coisa então pensando no meu público alto eu quero ver se eu consigo isso nunca dá certo eu quero ver eu quero ver Obrigado. Obrigado. Bom, mostrei este filhote para muitos professores do demônio que vai estar na sala de aula de vocês logo em vez. No momento ele ainda não fala, não anda. Mas, nos próximos momentos, ele está lá na sala de aula de vocês. Por que ele seria um filhote? Porque ele sabe, sem falar, sem andar, sem ler, mais do que alguns de nós. Isso aqui, aquele cara de turbante, não fazia ideia de que existe violência. Os autores do rastro de óleo não faziam ideia. Este cara aqui não precisa das nossas informações, dos nossos livros. Porque, no momento atual, ele sabe nada das coisas. Mas ele sabe tudo já. Então, imagine isso aqui, bem instruído, bem caminhado. A discussão, o Estado de São Paulo, tem uma lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Pode procurar. É uma das maiores estupidezes que eu já ouvi na vida. Porque é o contrário. É como levar essa criança para um bom caminho, não se deixar perverter para as outras tecnologias de vida. Isso aqui precisa de uma ajuda para usar essa capacidade intelectual para o bem, apesar do curso de graduação. Essa é a questão que a gente vai ter que se depursar. Então, qual é o aprendiz tradicional e o aprendiz do século XXI, os milênios? As características aqui. E nós, docentes, somos formados, eu costumo dizer que a gente é formado, na tecnologia de navegação à vela. Ensinando pessoas que vão viver, estão vivendo, nasceram na tecnologia aeroespacial. E a gente precisa dar esse salto. Então, eu preciso realmente matar o frado jesuíta que está dentro de mim. Porque esse menino, ou menina, espero até que seja menina, não vai aceitar a aula que a gente dá. A aula mágica. Vai achar a maior bobeira do mundo, porque sozinho ele se vira com as informações. Agora, a minha experiência prática, a minha vivência como professor, precisa ser utilizada. Eu preciso ajudá-lo a chegar a um objetivo. E aí, eu preciso de uma série de coisas. Flexibilizar a graduação. Está aqui, olha. Essas pessoas não têm limites. Aqui tem uma direção explícita. Aqui, a aprendizagem é melhorada por tecnologia. Tem compartilhamento global. Nós não fizemos esse curso nos Estados Unidos. Eu vivi uma coisa do dia que era, para mim, assim, deu um clique. Um dos professores fez uma pergunta na lista. Será que... E aqui no Brasil era, tipo, 5 horas da tarde. Será que dá para fazer isso, não sei o quê? Ele mora na Filadélfia. Eu li a mensagem, mas falei, ah, vejo isso amanhã. Aí, uma pessoa da Ásia, quando acordou, com 12 horas de diferença, olhou a mensagem do professor. Começou a responder. A outra pessoa, na Índia, pegou a resposta da Ásia, né, acordou 4, 5 horas depois, pegou a resposta da Ásia, elaborou. Daí, o outro elaborou. Quando eu acordei, a resposta já estava pronta. É esse o mundo de hoje. Se eu faço uma ressonância em alguns lugares, quem está dando o resultado da ressonância, o médico, está em São Paulo. Se eu faço nos Estados Unidos, o cara está na Índia, dando laudo. Então, o mundo hoje está global. A gente tem que saber resolver problemas. Essa é a dinâmica do século XXI. Sistemas abertos. Mudar constantemente. Isso é... Eu posso vir aqui daqui a pouco, eu vou mostrar as ferramentas. Eu posso estar mostrando uma coisa antiga. Essas imagens são antigas. Então, vamos entrar agora no foco da questão. Finalmente, eu consigo entrar no foco da questão. Como é que eu vou usar as coisas? Infelizmente, eu não vou poder dizer para vocês como é que eu vou usar. Infelizmente, eu vou poder mostrar algumas coisas. E eu estou descobrindo a cada momento. Se pegar o meu telefone, tem milhares de aplicativos. Porque toda hora eu estou descobrindo um novo, as pessoas me apresentam um. Sábado, eu descobri um que se chama Trello. Para trabalhar em grupo, é maravilhoso. Eu não conhecia. Vocês estão usando. Eu não conhecia. Para a produção de coisas, que eu trabalho com vários grupos, eu achei maravilhoso. Organizar projetos. Organizar projetos. Gestão de projetos. Então, vamos lá. São dois eixos. Aqui eu tenho recomendação e filtragem. Aqui eu tenho compartilhamento de conteúdo. Aqui eu tenho redes sociais. Aqui eu tenho aplicações web. Na mistura de conteúdo com aplicação, eu tenho componentes. Na mistura de conteúdo com rede social, eu tenho de colocar rótulos e de dar notas. Com aplicação e recomendação, eu tenho de recombinação e agregação. Recomendação e rede social, eu tenho de colaboração e filtragem. Aplicativos. Então, aqui vocês estão vendo muita coisa. Eu não conheço, não sei explicar. Mas o YouTube está aqui. É conteúdo e rede social. A nossa conferência está lá no canal do YouTube. Quem aqui tem canal do YouTube? Bastante. Muito mais do que esperava. Parabéns. Alguém já chegou em 10 mil? Likes. Já? Quanto tal de vocês? De pessoas que seguem? Amiguinha da minha filha de 17 anos tem um de maquiagem. Eu estou seguindo um de fazer blog, de fazer canal, um cara que mostra como fazer canal, o cara deve ter 20 e poucos anos. Tem 198 mil seguidores. Um post dele tem 500 mil visualizações. Esse negócio do canal também depende do nicho que você vai trabalhar. Depende do nicho. Tem amigo meu que faz topo na cara e tem mais de 200 mil seguidores. Então, assim, depende do que a gente está trazendo de tecnologia e de agregação de conteúdo. Quer dizer, é só divertimento. Esse que eu estou seguindo, por exemplo, não. O cara dá um monte de coisa técnica. Eu aprendi um monte de coisa com eles até agora. Com ele, né? Mas, eu tenho que saber usar. O que eu aprendi é o seguinte. Mais importante do que o conteúdo nesse momento, para quem está começando, é como é que eu estou usando a ferramenta. E aí, como é que está usando, cada ferramenta tem um uso diferente. Tem uma ferramenta que não está aqui, chama Periscope. Quem tem, conta no Periscope. É uma rede social. Já ouviram falar? É uma de você divulga vídeo. Você abre a câmera e você divulga vídeo. Ela teve um grande problema que teve uma menina nos Estados Unidos que filmou um estupro e daí o aplicativo ficou mais conhecido. E ela foi penalizada e foi presa. Porque ela não impediu o estupro da vida dela, etc. Mas, tem professor de cursinho, não de cursinho para entrar, mas de cursinho tipo OAB, que usa o Periscope. Ele grava no Periscope, as pessoas sabem, seguem ele e depois ele posta, faz ao vivo, né? Recebe, tem um chat e depois ele põe aquilo lá gravado num canal do YouTube. Então, eu tenho um conjunto de ferramentas que eu posso começar a usar e que eu poderia começar a usar para a minha comunidade de prática. Os blogs. Eu tenho o WordPress. É um aplicativo de fazer blog e que está sendo usado para fazer, inclusive, sites hoje em dia. Todas as páginas web da UFSC, da Federal de Santa Catarina, são feitas no WordPress. É uma tecnologia de fazer páginas. Eu posso usar isso aí. Eu tenho um monte de coisa que eu poderia usar e que está disponível. Vamos lá, essa imagem é bem antiga, tá? A própria coisa das redes sociais. Que redes sociais vocês têm presença? Facebook. Vamos levantar a mão. Agora, deixa de mão levantada quem usa o Facebook para a educação. Os seus... já diminuiu. Pode ir. Instagram. Quem usa o Instagram para a rede social... para a... em cima? Um, dois, um, três, quatro. Bom, não vamos lá. Vocês sabem o que é a geração de adolescentes, a lógica de uso das redes sociais? E-mail serve para quê? Serve, não serve, para receber mensagem da escola oficial. Eu tenho 3.500 e-mails que eu não li, que eu deixei para ler depois. Então, se quiser conversar comigo, o e-mail é a tecnologia errada. WhatsApp. É... 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 WhatsApp. Para que eu uso o WhatsApp? Hã? Não, mas para comunicação... Não, mas para comunicação... Que tipo de comunicação com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Coisas de trabalho. Coisas de trabalho, coisas de grupos maiores... E coisas que podem ser públicas. Você quer resposta rápida? E que eu quero... Não, não é resposta rápida. Coisa que não é urgente. É, coisa que não é urgente. WhatsApp. Para adolescente, WhatsApp é coisa que não é urgente. Para responder para a mãe onde eu estou, é para combinar quem vai fazer o grupo da escola, Quem vai faltar hoje, combinar essas coisas. Que outra rede eles usam mais? Snapchat. Para quê? Não, é para conversar com o círculo íntimo de amigos. É, muito íntimo. Muito íntimo. Não, não só nudes. Não só nudes. Esses também. Mas tem prostituta usando o Snapchat para nudes. Ela faz... Você paga por mês. Para receber. Tem. Isso existe. Mas é para o grupo de amigos. Por quê? Porque o Snapchat não guarda as informações. Você tem um tempo que você pode ver. Depois disso desaparece. No instante que você vê, a outra pessoa sabe que você viu. Se você der um print da tela, ele sabe que você deu. Se você olhar de novo, ele sabe que você olhou de novo. Então ele tem um controle da informação que ele está divulgando. Esse é para os amigos de verdade. Esse é para a comunicação rápida. Tem o storage do Instagram. Hã? O storage do Instagram. É. Tem o storage do Instagram. Agora todos têm um modelo do Instagram, né? Disso. Até o WhatsApp tem lá o negocinho disso. Todos eles agora vão ficar uma coisa meio única, mas aquele foco já foi construído, né? E aí eu tenho o Instagram, onde eu vou postar as coisas para mostrar que eu sou feliz, que eu dou certo, que eu estou no topo, né? Porque o Instagram só tem felicidade, só tem coisa certa, né? A pessoa desapareceu do Instagram, depressão. Ela está mal, porque ela não quer se mostrar para o mundo. Então vai atrás, porque está acontecendo alguma coisa séria. Então, gente, se eu for me comunicar com grupos, e aí é o contrário. Minha mãe adora o Snapchat, não, minha mãe adora o WhatsApp e usa o WhatsApp. Mãe, se você estiver assistindo, oi, não é nada pessoal. Mas é a geração, né? Vai mandar bom dia, vai mandar as orações que a gente sempre precisa, independente da religião, o apoio, vai perguntar se está tudo bem, vai falar que viu a coisa, vai falar que me viu aqui, e aí é a geração. Ela usa de forma diferente. Aplicativos para iPad lá do Minininho, uma tabela periódica. Então eu tenho de criatividade, de ensino, de demonstração, de colaboração, de aprendizagem, ensino e aprendizagem, de fazer aprendizagem de números, de computação e de alfabetização em si. Eu tenho aí uma tabela periódica com vários aplicativos, depende do que eu quero fazer. Mas isso é velho, gente. Porque tem a número dois. Não cabe numa só. Não tenho outras questões. E aí eu não consigo, sinto muito, eu não vou conseguir falar de todas. O importante, a mensagem que eu quero é o seguinte, eu preciso mudar. Eu preciso mudar para o meu processo de ensino ser melhor. Atingir a população alta de uma forma melhor. Seja para educar, seja para informar, mas principalmente para formar as pessoas, para criar competência profissional. O processo de graduação é o processo de criar competência profissional. E aí eu não estou falando de profissional só na ação profissional dele. Mas um pesquisador é um papel profissional daquela categoria. Um administrador pode ser um processo de profissional de um médico, de um enfermeiro. não só cuidar da saúde. Então eu tenho o foco principal daquela profissão, mas eu tenho outros papéis profissionais que aquele profissional trabalha. E a graduação tem que dar essa pincelada, tem que dar essa base para que depois na pós-graduação eu escolha o que eu vou fazer. Mas tem que me dar liberdade de construir isso. E aí eu preciso usar essas coisas, eu preciso usar bem. E aí eu convido vocês a virem à tarde para ver formas de usar isso melhor usando métodos de aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas. Para a gente entender tem outros, isso aqui também é velho, mas só para ver a quantidade, cada coisinha, desculpa, cada coisinha dessa é um software, é um aplicativo que eu posso usar. Então tem para tudo, gente, tem para tudo que você imaginar. Tem canal, tem o difícil e essa talvez seja uma coisa que a gente precisa trabalhar na escola, na graduação, é como eu filtro isso, como eu checo se isso está bom, como eu vejo, como eu procuro nesse mar de coisa uma coisa que é adequada. E qual eu vou usar? Então a escola se preocupar em, olha, você quer fazer edição de vídeo? Tem esses aplicativos gratuitos, tem esses aplicativos profissionais, tem esses de código livre, vamos trabalhar de outra forma, vamos dar sustentação para que ele seja um profissional. porque falar que uma coisa, informar, não é mais papel da graduação. Informar, ele tem à disposição, se a gente, se pegar uma coisa que eu desconheça, vocês têm uma expertise grande em alguma área e provavelmente alguma dessa expertise não combina comigo. Vocês vão falar alguma coisa que para mim é desconhecida. se eu entrar na internet eu consigo muita informação a partir disso. E aí o papel de vocês é me ajudar a entender um pouco melhor. Para eu descobrir esse canal do YouTube que mostrava como fazer canais no YouTube eu demorei um tempão. E aí eu demorei um tempão para entender que tinha gente que falava besteira e tinha gente que estava dando informação para mim em segunda mão. Eu demorei um tempão para achar o cara que produzia informação de verdade porque o outro assistia e fazia mas tinha um marketing melhor, tinha uma carinha fazia mas o outro que construía o outro lança a informação antes. Então isso eu demoro para entender eu demoro e isso é o papel do docente e elogiado no século XXI. Então vamos complicar um pouquinho mais. E eu vou falar para vocês cada foto dessa deve ter um overlap uma sobreposição de 30%. É uma estimativa mas não é uma não é uma coisa grande. E isso aqui se eu não me engano é de 2015. 12. 12. A outra. E a questão que fica é onde estar aonde eu vou colocar o meu foco para estar presente? E como estar? Então acho que a GGTE GGTE EA2 a função de vocês é ajudar os docentes ajudar a universidade a entender isso aqui e tudo e ajudar os professores qual é o seu público-alvo? O que você quer fazer? E aonde eu vou gastar energia? E aí eu estava falando para a Eliana sexto e sábado eu estava em Natal e eu vi o CEDIS em Natal. CEDIS faz produção é uma secretaria da UFRN que faz produção de material para a universidade faz para o SUS também. Tem cursos do AvaSUS o Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS que eles produzem material. a UFRN teve uma solução diferente da Unicamp ela centralizou a produção nessa secretaria e aí um dos papéis deles eles têm equipes para ajudar nisso se eu quero fazer um canal do YouTube eles vão me ajudar a construir esse canal a produzir material para esse canal se eu quero ter uma presença no Facebook então o que eu quero e como fazer talvez esse seja um papel importante para começar a ser pensado porque se isso for feito de forma distribuída eu posso a computação pode estar olhando para esse lado aqui enquanto o outro lado está olhando para esse se eles não conversarem eu vou criar uma expertise grande em algumas coisas então eu acho que essa coisa da comunicação entre os setores precisa ser articulada para que essa expertise possa ser utilizada e aí existe a vergonha existe a questão do nanopoder quer dizer eu docente do IB será que eu posso ir lá no outro instituto e pedir ajuda não nós já fazemos muita coisa aqui vocês vão ter que construir uma estrutura lá que dê conta vocês tem multimeios aqui tem gente especializada em trabalhar com mídia como é que eu construo isso eu sinto muito a seu papel para a gente ir finalizando o que eu queria deixar um tempo para a gente discutir e conversar na faméia onde eu trabalhei a gente tem uma definição de competência competência profissional que das diretrizes curriculares da medicina tem essa definição hoje e os outros cursos da área da saúde estão mudando as DCMs em prol de uma definição parecida tem uma tese que trata dessa questão de um pesquisador da Fiocruz que trata dessa questão da competência ele fala é uma tese antiga que existem 168 definições para a palavra competência na educação então por isso que eu ponho a definição para a gente entender do que eu estou falando inclusive parece que o pessoal da pedagogia da educação não gosta muito da palavra competência porque lembra do Skinner e do comportamentalismo mas para a gente é uma forma uma capacidade de mobilizar articuladamente recursos e o nosso papel na graduação é trabalhar esses recursos e que a gente dá foco só no cognitivo porque o fradezinho da idade média se formava na Europa ia pegar um navio ia vir para o Brasil ensinar então ou ele decorava as coisas da biblioteca ou ele podia trazer só alguns livros mas ele não tinha dinheiro para comprar livro então ele tinha que saber de cabeça aqui hoje não a gente tem acho que tem alguém aqui que não tem um celular com internet que tira foco tipo um smartphone pode falar a gente não vai a chave de vida tem pessoas que optam assim como tem gente que optam com comer só vegetais orgânicos é opção de vida ninguém isso está à disposição vejam o exemplo do jogo do não se fugiu agora Pokémon gente aquele jogo do Pokémon ele precisa de um celular super bom e teve milhões de pessoas jogando no Brasil vamos usar essa tecnologia para a educação gente tem alto recurso de imagem de gravação de imagem de geolocalização de geolocalização mesmo de localização espacial eu preciso usar isso tem disposição tem uma coisa chamada médica o 4D se eu não me engano da anatomia eu tenho esses recursos hoje à disposição óculos eu posso na questão da construção que alguém falou de construir casa eu tenho esse recurso para usar e a gente tem que usar na gradação porque aquela que tem assim ali vai querer usar isso e para resolver situações complexas então essa é a definição e a pergunta que eu quero deixar de reflexão é que profissionais a gente quer formar qual é o meu papel dentro da escola e aí eu vou deixar de novo mas antes de eu no final tinha um outro filme aqui pega essa aí sair daqui não saindo eu queria mostrar para vocês para a gente pensar ajudar a responder essa pergunta que é o que eu bem Alves não sei se vocês conhecem professor da casa uma hora meu computador velho vai acordar vamos me ajuda mas já vão pensando vamos o que a gente vai conversar agora onde é que está onde é que está a cabeça de vocês nesse momento vamos imaginar que você está usando os novos recursos você é um professor que dá aula um curso de 3, 4 matérias 40 alunos por sala cara você não vai fazer outra coisa na vida não sei no WhatsApp você não vai poder alunçar dormir como é que essa é a questão a universidade já resolveu para você monitoria voluntária teaching assistant não é você que vai dar você vai dar para o grupo de teaching assistant para os monitores com o professor e alguém para fazer esse outro papel você vai instruir os a como fazer isso existe uma outra coisa que a gente ao mudar esse pensamento tem que pensar mais na autogestão do próprio grupo de estudantes isso por exemplo o WhatsApp entre eles mesmos eles costumam fazer uma autogestão do conhecimento extremamente eficiente então não precisa tudo chegar em conselheiros que de novo a gente tem que estar em todos os espaços onde está acontecendo e na verdade não se você tiver momentos de dispersão e de concentração e que no momento de concentração tem que trazer quais os problemas tem que ter uma maneira de você organizar para trazer quais os problemas que ficaram então realmente é uma mudança bastante grande da maneira como a gente hoje procede nós trabalhamos com grupos enormes de estudantes as turmas várias disciplinas mas elas são todas organizadas com uma outra lógica então nós precisamos começar a pensar como fazer tudo isso acontecer de maneira assim a caber nessa estrutura que nós temos que é enorme e que tem onde tem recursos sim mas talvez a gente não esteja usando bem esses recursos inclusive nós mesmos como recursos a gente acaba se desgraçando e não usando o nosso melhor na minha opinião porque a gente precisa ficar muitas vezes na burocracia brigando com o sistema o Paulo evitou de falar daqui a pouco começa a chover tomate aqui por causa das dificuldades de operacionalização às vezes com sistemas de controle acadêmico que é outra coisa que nós não entramos na palestra você comentou sobre as estratégias do ensino que seria a ponta da espera os métodos isso quem toma ali à frente mesmo são os professores eles que vão escolher ou selecionar as melhores estratégias de acordo com a turma só que o grande minha pergunta é o seguinte lá no PPC quem organiza são geralmente todos os docentes do colegiado e a gente percebe que existe uma diferença do colegiado da parte do ensino básico as disciplinas básicas do grupo profissionalizante ou seja quem acaba decidindo é o pessoal profissionalizante qual é o papel que você acha que existe alguma efetividade você trabalhar só a parte de estratégia você acha que consegue mudar o processo que você tem aprendizado de um aluno sem mudar o PPC mas já falo você quer falar também? como você falou a gente está mexendo aqui com a forma do iceberg lá de baixo tem grande problema então tem uma coisa que é o projeto político-pedagógico você apresentou mas essa é a forma como a gente faz esse projeto acontecer por exemplo em tese a gente tem curso semestral mas todos eles são seriados porque você tem agora as famosas elevatórias as famosas elevatórias suas eletivas que são obrigatórias se não o aluno dá conta de fazer o que quer então como eu não posso pôr mais carga de obrigatório põe no eletivo mas se ele não fizer então e aí tem um professor que quer trabalhar dessa forma e ele vai ter milhões de problemas porque ele tem que entregar o programa dele antes da disciplina começar então ele não viu a cara dos alunos não sabe o que está acontecendo não pode negociar o programa porque se ele entregar antes ele fica todo mundo cobrando porque tem o Siga que quer que ele Siga pôr do lado já que ela mencionou o Siga a gente já cita logo o Siga porque agora é o Siga porque antes tinha uma história de que o computador da DAC não deixava agora ele deixa o Siga fazer as coisas e dá a seta e dá a seta vai lá vai lá então você tem uma situação que assim eu acho que é muito mais angustiante porque tem uma coisa que é do professor e se você quer mexer como quer estar com o professor você até corre atrás desse monte de coisas você decide qual é o autor da psicologia que você vai adotar e vai que vai aí tem todo um sistema que continua jesuítico ele é mais sofisticado tem computador tem Siga tem senha agora nuvem ilimitada mas o resto todo que está lá embaixo continua o mesmo e daí? o que você fala? Bom, vou começar te agradecendo porque você passou a bola para o GGTE que eu vou compartilhar aqui a responsabilidade da professora sobre brincadeiras à parte mas acho que a gente tem sim uma grande responsabilidade na exploração de todos eu vou pegar a fala a última parte da colega aqui para comentar também dessa questão do bom uso dos recursos optacionais tem um educador que é mais recente que é o PAP trata bem da questão do instruccionismo ele vai um pouco da linha lá na esquina mas tem uma corrente de pensamento que é o pensamento computacional computação criativa porque todo esse ferramental que está ali ele pode ser usado da mesma forma que a gente vem trabalhando há 400, 500 anos então é um grande desafio agora a primeira eu lembro que você comentou logo no início da sua fala o desafio está em apresentar para um público às vezes eu uso o termo de imigrante digital quer dizer um público que não tinha nada que usou isso na sua adolescência que não utilizou isso na sua graduação eu por exemplo fui um desses e que agora tem esse mar de ferramentas de software para poder usar trabalhar na graduação é um desafio grande que a gente tem como comunicado vou ficar de fora já que eu estou no meio quando você fez a primeira pergunta com relação ao desconhecido eu disse aqui para o mar como falava desconhecido se eu não desconheço é impossível e você depois fez essa observação o professor ele tem um conhecimento um conhecimento aquilo que ele conhece nós na universidade somos especialistas nos vangloriamos da nossa especialização fazemos testes outra em uma área temos a sorte na nossa universidade de ensinar a nossa área eu digo que nós ensinamos sim mesmo com as ferramentas ou não ferramentas a minha voz é uma ferramenta potente para ensinar a minha ação mesmo que eu não fico no túbito o túbito me modela ele me deixa presa mas eu ando eu gosto de estar na frente e foi assim que eu aprendi eu ensino eu tenho absoluta convicção do tanto que eu ensino eu ensino quem quer aprender também é óbvio então você ficou de falar e não falou que é o papel do professor nesse processo o que o professor hoje que vem com essa bagagem que ele tem ele promete um grande erro de considerar que o que ele sabe ou o que ele precisa ensinar é o mais importante essa é a visão que nós perdemos porque quando nós enteremos que a gente tem que formar um sujeito plural um sujeito que possa amar qualquer coisa eu vou tentar entender isso porque a gente não consegue amar muito mas enfim se isso é possível eu vou tentar aprender isso mas o que eu quero dizer é o seguinte eu vou pegar o exemplo da minha unidade nós somos 123 professores do IB você foi aluno nosso? não não tem que ter sido o melhor aluno nós somos 123 professores 46 contratados nos últimos 4 anos portanto eu tenho um terço de docentes do IB novos se eu for segui-los eu verei que eles reproduzem o que nós fazemos aparenta anos porque eu sou professora aparenta anos então eu acho que a universidade teria que focar um pouco nesses docentes jovens porque nós temos dificuldades não é a dificuldade da mãozinha do nenê né porque essas a gente até consegue fazer algumas coisas mas é de mudar esse pensamento que é o pensamento que eu estou expondo aqui corajosamente entendem é então Eliana como a Uricamp vai fazer que ações ela vai apreender né porque tem multimeios tem todas as vezes que a gente procura multimeios a gente não sai satisfeita dos multimeios entende então não é uma mudança pra já é uma mudança pra muito tempo na frente e esse tempo não existe porque esse aluno que está na minha sala de aula hoje vai ser esse aluno que você fala né é vai ter que trocar o pneu com o carro andando é eu dei uma disciplina agora em que eu construí o o o o o programa junto com os alunos foi bastante interessante era da área de saúde e ensinar saúde sabe o que eles queriam aprender todas as doenças só ensinar saúde que é aprender a doença né tem aí uma esquizogromia eu vou quando eu era não tinha entrado aí na faculdade eu sabia que ia fazer medicina alguém me deu um livro e chamava onde não há médicos você podia resolver todos os problemas através daquele livro é mais ou menos isso quem daqui faz parte desse grupo de docentes que foi contratado nos últimos anos e portanto essa nova geração docente a pergunta que eu faço pra vocês é a reprodução do modelo é porque vocês querem reproduzir o modelo que são convencidos por ele ou porque vocês se adaptam ao ambiente com certeza mais fácil é sobrevivência gente sobrevivência nós temos que mostrar que não se sobrevive só assim e aí enquanto o microfone vai eu vou dar uma informação que a universidade foi criada mais ou menos no ano de 1800 então junto com a igreja católica ela é uma das instituições mais longevas da história ocidental e nós sofremos disso é uma calcificação organizacional e eu já vou falar logo mais disso meu nome é Bruno eu sou fui contratado faz dois anos na elétrica e bom eu entrei já com essa mentalidade metade do que você mostrou aqui eu mostro para os meus alunos na minha primeira aula inclusive a fotinha que você tira do Wikipedia da sala de aula da idade média e tudo mais eu entrei já com essa mentalidade querendo mudar a primeira disciplina que eu acabei dando para a graduação eu tentei mudar tudo já usar ensinativo usar clicker usar sala de aula invertida a sala de aula invertida é você falar para os alunos assistirem vídeos ou lerem textos antes de chegar na sala de aula e depois fazer basicamente em sala de aula só fazer exercícios trabalhar ou seja também não é nada que é inventado agora é conta naquele caso específico da minha disciplina sim era conta mas isso não era aplicado somente a conta é principalmente sinais que acabam sendo acabam tendo bastante palco sugiro intervalo sugiro que quem não viu veja um vídeo muito fácil no Youtube do Eric Mazur onde ele conta como é que ele se deu conta do que é a diferença de ver ter a sala de aula e de ter a aprendizagem entre os pares é muito interessante exatamente aprendizado por pares tudo mais eu li tudo quando eu tive a sorte que eu fui contratado em maio e eu só ia começar a dar aula em agosto então eu tinha três meses aí pra os caras funcionam tudo o possível nessa sala e bom durante o semestre eu fui vendo que o buraco era mais embaixo eu olhava o que gostaria ou mais em cima senhorava tudo isso daí e aí na hora de aplicar não dá tempo é difícil de preparar especialmente pra fazer PBL ou grande dificuldade de achar os exercícios corretos e também tinha dificuldade da sala de aula você falou aqui eu senti isso na pele eu já falei isso é algo que eu e outros colegas dessa turma nova já reclamamos ou falamos solicitamos lá pra diretoria da elétrica da gente mudar pelo menos usou uma sala de aula vamos tentar criar uma sala a la scale up ou till que são a till azul mas bom não tem grana vai comprar essa mesa redonda como vai tirar as cadeiras foram feitas pra gente não mexer e só pra concluir então isso é um pouco o relato e enquanto você estava falando isso eu estava pensando eu estou repetindo pela primeira vez essa mesma disciplina depois de dois anos e aí eu estou tentando eu acho que agora está começando a ficar um pouquinho melhor está ficando um pouquinho melhor porque você tem que exercitar isso então é um processo que qualquer um que queira mudar eu acho que tem que ser um processo lento e gradual e ao mesmo tempo eu estou dando uma disciplina na pós pela primeira vez e aí eu vejo como o meu frade continua lá porque na da pós que é a primeira vez que eu estou dando disciplina eu acabo e é uma disciplina que eu tenho um pouco mais de dificuldade aí eu volto para aquele estilo clássico e apesar de eu colocar atividades práticas e pedir para os alunos fazerem um projeto tudo mais as aulas ainda são eu no quadro escrevendo e é uma coisa que eu sei que é assim eu tenho total consciência mas no momento é um conceito diferente eu estou no momento que eu tenho uma disciplina que eu sou moderno e no outro eu sou medieval o céu tudo em três meses o primeiro passo é um processo lento de conseguir mudar tudo então para os demais quem estiver interessado quem ainda não começou a mudar que comece mas vamos devagar gente eu vou a gente vai precisar obviamente encerrar daqui a uns dez minutos eu queria falar algumas coisas assim na responsabilidade de proventora de graduação algumas coisas que a gente está desenhando e nada será de curto prazo isso não tem jeito é uma construção então a mudança será lenta mesmo isso é ninguém está impondo e decretando uma mudança o que a gente viu quando está vamos dizer assim organizacional existe sim uma definição muito medieval então já que nós estamos no ICT na minha opinião ainda como é que é a relação das definições das disciplinas na BAC etc inclusive até brinca a história dos vetores eu fiquei enlouquecido quando falam de vetores porque para mim tem um vetor é D se o vetor é pro lado do docente é docência se é pro lado do aluno é aprendizagem só tem um vetor se é teórico se é prático se é debaixo da árvore se é dentro da sala de aula eu acho uma loucura então sim existe uma conceituação hoje do nosso vamos dizer assim do nosso arcadouço acadêmico que vai precisar mudar e por enquanto nós estamos na transição nós vamos ter que lidar com ele e mudar dentro dele ok então isso não tem jeito isso é a questão financeira que você acabou de dizer as unidades tem recursos próprios e elas podem tomar decisão que são suas prioridades a primeira atitude que eu tive quando eu assumi a proleitoria junto com os coordenadores dos cursos e agora com os diretores das unidades então por exemplo da engenharia não só o coordenador do curso X mas os diretores das unidades foi olhem suas prioridades definam suas prioridades se a prioridade tem a ver com suporte para mudança então é a 2GGTE tentando trabalhar integrado buscando quem mais possa ser essas reuniões servem para a gente identificar as pessoas que também podem se aproximar que tenham expertise você tem uma experiência fazendo isso o pessoal do e-mail está falando o que está fazendo a gente ainda não conhece a proleitoria nem sabe está lá acho que tem 3 pessoas na verdade tem muito mais eu tenho certeza então as unidades podem definir suas prioridades algumas coisas do ponto de vista de aquisição de obra estão realmente além do que se tem de dinheiro disponível mas sala de aula que pode mexer em cadeira só o ciclo básico do 2 tem um monte dentro das próprias unidades às vezes é ruim o espaço mas essa é uma batalha dentro da unidade tem que desmontar essa sala e transformar em uma sala que possa ser plana que mexa que tenha isso que tenha aquilo não é tanto recurso tecnológico é muito mais o espaço físico então existe isso interessantíssimo que o pessoal da comunicação faz colocar as pessoas em diferentes posições para ver como é que você se sente é típico então essa é uma batalha interna que as unidades vão ter que achar seus espaços quando isso é possível mas existem espaços sim que não são desse tipo aqui dentro e para minha surpresa o próprio gerente do espaço das salas de aula não entendia que aquelas eram salas que poderiam mudar de aparência e eu perguntei logo que eu cheguei eu disse quantas salas são disponíveis pensando quantas salas a gente poderia mexer ele falou ah, a professora são só três não, não são só três são acho que 15 ou 18 não se tem dois são salas planas com cadeiras soltas algumas com cadeiras maiores que conseguem se encaixar e fazer pequenos grupos absolutamente adequado só que vejam não sei que está tão longe da mente das pessoas que nem conseguiam reconhecer que isso existia e elas têm chatão tem horário para os seus anos aí vamos a batalha do horário vamos a grade vamos ver mas de qualquer maneira cada unidade deveria buscar a possibilidade de fazer isso dentro da sua unidade ter espaços adequados dentro da sua unidade e aí vamos lidando caso a caso na medida do possível e a última coisa que eu queria falar é que a Silvia começou a falar da questão então dos professores mais jovens e essa coisa do reproduzir e por essa razão um dos programas que a gente está lançando está aqui vamos lançar a gente queria também então anunciar um outro programa agora pensando não exatamente ou não só dos professores novos mas dos alunos que chegam à universidade então um programa e rapidamente professores que estão ministrando disciplinas que na grade sugerida está alocado no primeiro ano do curso no segundo semestre do curso nós então vamos chamar para a gente começar a pensar o ingresso a transição a integração desses estudantes à universidade conhecê-los e pensar com os professores como também fazer essa interação de modo que a integração do estudante à universidade fique mais amena mais produtiva mais interessante que gere mais essa paixão e menos essa reação de medo de distanciamento que muitas vezes nós temos visto então a ideia é fazer um programa especial de discussão com professores que ministram disciplinas no início do curso primeiro e segundo semestre já que eu peguei o microfone para fazer propaganda eu vou completar dizendo que dia 1 e 2 de dezembro nós teremos a sexta edição do seminário inovações curriculares ele está bastante interessante a gente está terminando alguns detalhes para fazer uma divulgação mais completa teremos conferência mesa redonda apresentação oral e de pôster dos trabalhos desenvolvidos não só pela nossa comunidade Unicamp mas ele será um evento aberto e a novidade é que a gente entendeu que não cabiam inovações tudo que a gente está avançando e tudo que é produzido nós teremos um curso pré-congresso não exatamente um curso mas um conjunto de workshop de oficinas relacionada a ideia das inovações o grande tema desta edição são os desafios da formação universitária então a gente sugere convida que vocês já reservem a data e já comecem a se programar para encaminhar trabalhos para a gente poder trocar compartilhar bastante essas experiências e aqui foi convidado a recepção dos novos docentes o programa acolhimento dos novos docentes em setembro já acontece a cada semestre o EA2 promove em conjunto com a reitoria e a própria reitoria de graduação um acolhimento dos novos docentes em que são apresentados instâncias setores órgãos da universidade relacionados à docência e também discutindo um pouco temas como estratégias de ensino aprendizagem essas questões e faremos então em setembro mais uma edição apesar do evento estar voltado principalmente para o professor recém contratado o professor que não participou dessa atividade tiver interesse a programação está no site do EA2 pode também participar e assim acho que não dá para ficar sem resposta às questões que eles levantam com essa coisa da universidade de São Antigo a gente está criando processos que vão precisar ser mudados o plano de ensino ele é um plano de ensino com todo planejamento na hora da execução ele precisa ter a liberdade de ter mudança ele não é um contrato de prestação de serviços a escola acaba entendendo que é um contrato de prestação de serviços e portanto eu sou obrigado a fazer aquilo lá o nome disso é plano de ensino então é o meu planejamento eu imaginei fazer isso e aí a questão do IB em relação a quem ela presta serviço a estatística a quem ela presta serviço do ciclo básico vai precisar ser mudada também eu não consigo entender um curso de graduação que tem uma lógica tem uma diretriz se é feito separado é esquizofrênico isso eu tenho que tirar essa esquizofrenia do processo eu só consigo entender o curso tendo uma governabilidade sobre o curso porque ela tem uma intencionalidade não dá essa intencionalidade tem que ser negociada e aí a universidade vai ter que repensar os seus processos para finalizar eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui e que a gente não pode deixar de ter alegria e brincadeira e pensar que nosso espaço tem que ser agradável senão é um horrível vir trabalhar todo dia obrigado obrigada acho que o objetivo era provocar para quem conhece o Paulo sabe que deu essa encomenda então ele capricha então espero que vocês tenham aproveitado isso não encerra nada isso só começa salientando isso nosso objetivo é identificar as pessoas que tem que criar essa comunidade de prática cada vez mais aumentar o número de pessoas que entende e aí isso tem que ter reflexo no relatório de atividades por exemplo isso é uma linguagem aqui na Unica muito importante o docente tem que ser reconhecido pela qualidade do que ele faz na graduação também e de verdade isso já acontece nas altas esferas o que está acontecendo é que não está capilarizando essa informação para as próprias unidades a unidade tende a ter uma olhada mais rígida do que as próprias câmaras superiores então essa linguagem entender que sabemos que tem pessoas que vão ter o seu melhor a contribuir com o ensino da graduação e inclusive produção do conhecimento no ensino em geral não só da graduação isto é hoje um valor e isso tem que ser propagado para as pessoas acreditarem porque senão você mimetiza no ambiente se o ambiente está te dizendo que a única coisa que vale é a pesquisa específica sei lá de laboratório etc é dessa maneira que você vai atuar tentando mimetizar o que você acha que é a expectativa da instituição e de verdade gente a instituição aceita outra modelagem agora que é gente criativa produtiva engajada em qualquer uma delas e é isso que a gente tem que entender porque eu acho que muito o que acontece na graduação é uma compreensão é um medo de mudar como se não tivesse outros valores possíveis e há outros valores possíveis mas é uma mudança institucional uma mudança de cultura ninguém vai fazer isso por decreto isso é uma construção que vai demorar sei lá quatro, seis, oito anos como nós aqui no Brasil ficamos na mesma instituição provavelmente nós vamos ver o começo, o meio e o fim com sucesso parcial sucesso nós estaremos aqui então agradeço a presença agradeço muito ao Paulo é isso aí casa cheia até o final agradeço muito ao Paulo no início das atividades o Paulo continua agora tarde com a gente amanhã ele vai estar o dia inteiro também na FCM e a gente vai fazer outras dobradinhas desse tipo com quem tiver interesse vai ser aqui também por causa do número de pessoas infelizmente tá bom? então até as duas para quem voltar bom dia obrigado 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 obrigado